Fala aqueles e queridos do canal Tentos, com esse vídeo eu peço que você que se inscreva no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu like, vai lá no Facebook aí, compartilha no Facebook, no Youtube, Whatsapp, compartilha o máximo possível, deixa o seu like aí, pra poder ajudar o canal a crescer, mas deixa o seu like aí, e não se esqueça de se inscrever no canal, para que possa dar aquela força, já estamos com 18 mil inscritos, queremos chegar aos 20 mil, um abraço a todos e vamos pra mais um vídeo aí do canal 83. Deixa eu passar um link aí pra você fazer o recadestramento da sua Sky, você digitava seus dados lá na primeira página inicial e aparecia essa opção aqui pra você, chegou a hora de recadastrar sua Sky livre, por apenas R$ 34,90 você consegue realizar a recarga imperdível, aproveite essa oferta incrível, é usufruir melhor por 15 dias, não é falando né, verdade, podem realizar novas recargas sempre que quiser, pagando um pouquinho, você ativa a sua programação e aproveita toda a qualidade do conteúdo Sky, sem perder o controle dos seus gastos, beleza, aí você deixa pra outra hora, o que que vai acontecer, quer ver, deixa pra outra hora, outra oportunidade, vai dar erro, vai dar erro, vai dar erro, aí você vem cá, já que não aparece a outra hora, vamos aqui, eu quero sim, vou aceitar, aí pergunta, cartão ou casa lotérica, escola casa lotérica, aí vai mandar você se dirigir a casa lotérica, pagar o valor, convencimento em até 3 dias, para que o seu recarcimento seja concluído e você possa ter acesso novamente ao melhor conteúdo de Sky, beleza, aí eu falei, rapaz, eu entrei em contato com Sky, com a série dos canais analógicos, a TV não está mais autorizada a transmitir o sinal digital de forma gratuita, beleza, sim, funciona, porém, para recadastrar é necessário feito a uma recarga, recarga, então o que que eles estão dizendo, para você hoje ter o sinal da SkyLibre em sua casa, você é obrigado a fazer uma recarga, senão você não tem mais o sinal, isso é o que eles estão dizendo, como diz, né, então agora você é obrigado a fazer uma recarga de R$34,90, para você ter o seu sinal da SkyLibre aberto novamente, beleza, mas primeiro você tem que fazer esse cadastro, ao invés de você deixar para outra oportunidade, você vai e acessa para fazer, porque se você deixar para outra oportunidade vai dar erro, mas, eu vi muita gente aqui, ó, nesse site, reclame aqui, que conseguiu resolver o problema abrindo a reclamação, vai lá, quem sabe, fui atendido, pá, pá, vai no reclamo aqui e abre uma reclamação para que você possa resolver a sua situação, porque eles não querem mais fazer a sua recarga sem você pagar R$34,90. Agora ela está querendo obrigar o cliente a pagar R$34,90 para poder ter o sinal SkyLibre de graça, então eu vi muita gente fazendo reclamações no reclame aqui e deu certo, Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você possa ir no reclame aqui e abrir a sua reclamação para que o seu sinal possa talvez voltar, que eu não confirmo, mas acredito que vai voltar sim, mas lembre, entre aqui, eu vou deixar o link abaixo, reclame aqui, você vai entrar, vai abrir a sua reclamação e vai fazer a solicitação do seu sinal novamente. Eu peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like e compartilhe mesmo. E aí já, muito obrigado, eu sei que a SkyLibre está passando os clientes para trás, mas com essa luta aí nós vamos vencer. Um abraço do canal 80.